É uma honra conhecer-te, guardião de Kumarkaj Eu estar bem, eu ser forte Estás muito ferido Se colaborarmos, podemos fazer tudo Todos amigos? Sim Nunca vivereis ao lado dos humanos Isso porque... Não, não, não... Estou a contar contigo, sócio Avança, criador das trevas Não admira que o reino se tenha degradado Ele ser muito mau A maldição de anos foi-se Agora, vem até mim Guardião de Kumarkaj Luta e destrói o inimigo deste reino